Todo mundo aqui quer você, baby E eu sei que você quer também, baby Eu pergunto o que o seu coração vai fazer, baby Você me diz que eu sou o único, baby E é mentira, mentira E eu pergunto você toda vez Com sua luxúria, luxúria Quando você fecha os olhos Com o seu segredo de você Enquanto fala do medo Com o seu segredo de você Enquanto fala, fala, fala Eu sou o segredo de você Enquanto fala do medo Eu sou o segredo de você Enquanto fala, fala, fala Você falou pra não me preocupar Com essas caras, caras Você falou que me deixou todo pra trás E é mentira, mentira E eu pergunto você toda vez Com sua luxúria, luxúria Quando você fecha os olhos Eu sou o segredo de você Enquanto fala do medo Eu sou o segredo de você Enquanto fala, fala, fala Eu sou o segredo de você Enquanto fala, 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 fala Eu sou o segredo de você Enquanto fala, fala, fala Apague a luz Chorando os seus olhos Você não é minha Posso ver no seu olhar E por mais que tente esconder Não pode ser a pessoa certa Eu percebo que estamos divididos Ouço o segredo de você Enquanto fala, fala, fala Eu sou o segredo de você Enquanto fala, fala, fala Eu sou o segredo de você Enquanto fala, não lembro Eu sou o segredo de você Enquanto fala, fala, fala Fala, fala, fala